Um pequeno atraso aqui. Solicito ao secretário da mesa, o senhor Sival Silva, que faça a leitura do relatório da análise dos documentos solicitados pelos vereadores de acordo com o ofício número 129, barra 2014, de 18 de novembro de 2014. Relatório da análise dos documentos solicitados pelos vereadores de acordo com o ofício 129, barra 2014, de 18 de novembro de 2014. Inicialmente, houve resistência do município em atender o requerimento dos vereadores, comprovado pelo ofício 283, barra 2014, gabinete em que o senhor prefeito protela o pedido solicitando a aprovação do mesmo em plenário. Mesmo não havendo esta necessidade e de conhecimento público, pois as sessões legislativas são transmitidas ao vivo por rádio comunitária e internet, apresentamos anexo à ata da sessão da Câmara de 17 de novembro de 2014, em que o requerimento dos vereadores foi apresentado em plenário. Em 31 de março de 2015, já no ano seguinte, pela omissão do Poder Executivo contrariando a lei da informação e dever de prestar informações ao Legislativo, a Câmara reiterou o pedido pelo ofício 13, barra 2015, de 31 de março de 2015, passado, inclusive, em plenário, na sessão do dia anterior. Mais uma vez, mais uma vez, o município pede prazo de mais 30 dias para juntar os documentos, alegando serem muitos, conforme o ofício 85, barra 2015. Anexo, porém, deve-se ressaltar que ele teria sido solicitado desde novembro do ano anterior, portanto, já há seis meses para tirar fotocópias de alguns documentos. Isso caracteriza a vontade do Executivo em travar os trabalhos de investigação feitos pela Câmara Municipal. Somente em 8 de junho, o município enviou os documentos, conforme o ofício 113, barra 2015, anexo, e, para nossa surpresa, vieram faltando bastante, conforme o próprio relatório confirma a cobrança de documentos complementares, confirmando a falta de vontade do Executivo em colaborar com os trabalhos do Legislativo. Passamos, então, ao relatório em que as situações registradas como pendentes se tratam de situações que carecem de um acompanhamento e conhecimento do Ministério Público e Ministério do Desenvolvimento, concedente dos recursos, para análise e tomada das decisões cabíveis, caso haja alguma situação contrária aos municípios. Na análise das receitas, confirmamos que todas elas foram depositadas em contas específicas dos convênios e devidamente aplicadas em fundo de investimentos, sendo que apenas os valores dos créditos corresponderam ao valor descrito no portal da transparência e efetivamente realizado como demonstramos. A seguir, tem todos os depósitos, as contas, os valores e que ficará à disposição, não havendo necessidade de ler números, todos os números. é assim, presidente. É assim, presidente. Análise das despesas com recursos dos programas. dos programas, com recursos dos programas que foram finalizadas em duas situações. Finalizadas, aquelas que a Comissão de Vereadores julgaram estar em conformidade com os programas pendentes, aquelas que a Comissão de Vereadores julgou improcedentes, sem objeto inconclusivo em relação aos programas e que deverão ser investigadas pelas autoridades competentes. Análise das notas de empenho do ano 2012. Situação pendente. 1. A OP 2625, do ano 2012, para pagamento de folhetos para divulgação, não faz referência a qualquer folheto e esta Comissão não conseguiu comprovar que os folhetos de divulgação realmente se tratavam de algum programa de assistência social, ou se desvirtuava para alguma promoção pessoal, ou desvinculados dos objetivos do programa, mesmo porque a despesa foi feita em período eleitoral. Situação finalizada. 2. A OP 2305, do ano de 2012, do dia 19 do 10, foi para aquisição de quatro pneus 175.70R13, para o veículo do CRAS HLF 6352. Situação pendente. 3. A nota de empenho 2908, despesas com viagem à Fortaleza, da gestora de Sérgio Resende Moura, período de 20 a 24 de março, inicialmente era para voltar dia 23 de março, mas voltou dia 24, em função de um acidente que fez perder o voo. A passagem de ida e volta comprada antecipadamente foi de R$ 739,00. Desculpe. A passagem de ida e volta comprada antecipadamente foi de R$ 793,16. Foram pagos em cinco parcelas no cartão de crédito, mesmo a gestora tendo adiantamento para despesas no valor de R$ 1.000,00. A passagem extra só de volta comprada em Fortaleza foi de R$ 830,07, submetendo que o valor de R$ 1.660,14 teria de ser para duas pessoas, já que havia o nome de Raquel Resende no comprovante de venda, e então dividimos por dois. O total das despesas, conforme notas, foram de R$ 2.470,01. E como houve adiantamento em março de R$ 1.000,00, a diferença deveria ser de R$ 1.470,01. E no relatório, o Executivo autoriza reembolsar R$ 1.573,01, o que não confere e, na realidade, foi reembolsado R$ 1.350,00. Também não conferindo, pediu explicação se a servidora perdeu a diferença ou tudo foi realmente mal explicado. O pagamento do reembolso de R$ 1.350,00 foi feito em abril e a nota de empenho foi feita somente em dezembro, o que caracteriza empenho não prévio. Também pediu explicações sobre o retorno de Fortaleza, que foi em 24 de março, e existe despesas de locomoção lá em Fortaleza com a data de 26, quando a mesma já estava em Minas Gerais. Verificar também se este recurso pode pagar este tipo de despesa com um encontro num lugar tão distante, já que não há nenhum outro tipo de despesa desta natureza em locais próximos ao domicílio da gestora e nem cercado por praias ou qualquer outro local turístico conforme o local do curso. Situação pendente. A nota de empenho 127 de 1º de janeiro de 2012 se refere à despesa feita no ano de 2011 e não acompanha o documento comprabatório da despesa. Situação pendente. 05. A nota de empenho 10024. Todas as datas divergem. O empenho é em 4 de 5 de 2012 e a requisição do material é em 9 de 5 de 2012 e deveria ser antes. Os orçamentos para a compra são depois do empenho, em 9 de 5 de 2012 e a autorização de fornecimento é em 10 de 5 de 2012. Situação pendente 06. A nota extraordinária 120 de 1º de janeiro de 2012, que paga restos a pagar de 2011, foi a compra de um microcomputador notebook microágil E5400 barra 2 giga, monitor 18.5, que em verificação em loco efetuado por uma comissão de vereadores, conforme a ata anexa assinada pelos vereadores presentes e a atendente do CRAS não foi encontrada no local e dito pela atendente não saber de seu destino. Ao final da visita, chegaram a gestora da assistência social, juntamente com a procuradora do município, que se mostraram incomodadas com a visita e investigação feita pelos vereadores. Perguntada à gestora sobre o notebook, que ali não se encontrava, a mesma disse que não era obrigada a responder. Interpelada mais uma vez, a mesma disse que o mesmo estaria em manutenção. E perguntada onde seria a manutenção, a mesma não respondeu e disse que, se os vereadores quisessem a mesma, levaria posteriormente o aparelho na Câmara. O que não concordaram os vereadores, pois um bem da assistência social adquirido com recursos do governo federal deveria estar ali, naquele momento, cumprindo seu objetivo. E não existia nenhum registro ou ordem de serviço de sua saída, e sim, e seria muito fácil, caso ele estivesse em local adverso, ao seu objetivo, ser colocado ali novamente. Os vereadores queriam explicações naquele momento, o que não colaborou a responsável pelo setor. Situação pendente 07. A nota de empenho 1.058. Pagamento de lanches para mães do Bolsa Família, média de 500 participantes, conforme requisição. Com empenho feito em 29 de 5 de 2012. Nota fiscal emitida em 17 de 10 de 2012. Pagamento em 21 de 11 de 2012. A gravidade suposta pela emissão é o fato de não estar anexo a despesas, a despesa em nenhum programa ou projeto naquele período que justificasse a despesa e pela sua dimensão e o número alto de beneficiários que deveria haver um bom projeto naquele sentido. A dúvida se estendeu pelo fato do período de maio do empenho até o pagamento em novembro. Se tratar exatamente do período eleitoral e a qualquer atividade sem comprovação idônea poderia caracterizar talvez uma despesa com interesse eleitoreiro. Por isso, destacamos tal despesa para ser explicada pelos senhores executores e comprovação do projeto em questão. Situação pendente número 08. A nota de empenho em 2.626 de 30 de 11 de 2012 e nota da extraordinária 126 de 1 de 1 de 1 de 2012. Ambas adquirem brinquedos para o Natal das Crianças. Primeira vez, a primeira fez-se em contrato, desculpe, a primeira fez-se sem contrato e a segunda com contrato, sendo ambas da mesma empresa. Uma requisitada em 26 de 11 de 2012 e a outra requisitada em 14 de 12 de 2012. Não foi anexada a cópia do projeto do evento para justificar a despesa. Situação finalizada. 09. Nota de empenho em 299. Aquisição de uma caixa amplificada FRAM MF 700, que na visita ao CRAS foi encontrado pelos vereadores. Situação finalizada. Número 10. Nota de empenho em 1.680. Aquisição de três arquivos de aço com gavetas, um freezer vertical 12, 121 litros, uma impressora jato de tinta, um liquidificador industrial, 8 litros e um micro-ondas 30 litros, que foram encontrados pela Comissão da Verificação em Logo. Situação pendente. Número 11. Nota fiscal 1.694. Aquisição de quatro armários, Amapá, C barra PE e cinco cadeiras fixas, sul de Minas, que foram encontrados no CRAS na verificação em Logo. Porém, a requisição foi em 13 de 7 de 2012, após o empenho em 11 de 7 de 2012. Situação pendente número 12. Na nota de empenho, 1.297. O empenho não foi prévio e foi aquisição de quatro cadeiras fixas, sul de Minas, uma mesa fixa sul de Minas e o material foi encontrado no CRAS pelos vereadores, mas a aquisição contrariou as normas legais por não configurar o empenho prévio. Análise das notas de empenho do ano 2013. Situação pendente. Número 13. A nota de empenho, 1.025 de 29 de 4 de 2013, com nota fiscal em 6 de 5 de 2013, foi a compra de quatro pneus para o veículo placa 6352. Pedir justificativa, pois em 19 de 10 de 2012, já há exatamente 200 dias foram comprados pneus para este mesmo veículo, conforme a apuração neste relatório no item 2. e o espaço foi muito curto para esta troca de todos os pneus no mesmo veículo. Situação finalizada. Número 14. A nota de empenho, 1.346, foi a aquisição de um bebedouro elétrico, marca Libel, marca Press Baby, para assistência social, que foi transferido para a Casa da Cultura por necessidade daquele setor, conforme constataram os vereadores. Situação pendente da nota de empenho de 2.197. Aquisição de máquinas de costura para a realização de oficina de costura com o intuito de formação de mães beneficiárias do programa Bolsa Família para geração de renda. Uma máquina de costura galoneira, marca MAC. Uma máquina de costura multiponto doméstica. Uma máquina de costura overlocker, marca MAC. Duas máquinas de costura overlock ponto cadeia, marca MAC e três máquinas de costura reta industrial marca MAC. Um total de oito máquinas. Na verificação em loco, conforme a ata anexa, os vereadores confirmaram a falta de uma máquina de costura, que a atendente disse não saber o destino e perguntar da gestora sobre o local que estaria a máquina, a mesma disse que não era obrigada a dizer onde estava. E, por isso, a comissão pede a verificação por se tratar de um bem adquirido para atuar naquele local em favor das mães do programa Bolsa Família, sendo que não foi apresentado nenhum documento de transferência ou ordem de serviço de manutenção, além da possibilidade de se colocar a máquina novamente local, após a verificação. Não sanaria o problema por não ter sido identificado naquele momento. Situação pendente. 16. A nota de empenho 763, 736, foi aquisição de uma câmera digital Canon Rebel T3, lente 18,55 milímetros, para suprir as demandas de fiscalização do programa Bolsa Família, junto à instância de controle social do Conselho Municipal de Assistência Social do município. A máquina é uma casição de material e a nota fiscal foi de serviços emitida pela empresa. Além disso, um bem adquirido com recurso do Governo Federal exclusivo para assistência social, conforme empenho na verificação em loco, os vereadores foram informados pela atendente que a máquina foi simplesmente transferida para o senhor Guilherme, secretário de gabinete e assessor de imprensa da Prefeitura, e ela passou de objetivo social a ser utilizada para registrar os assuntos do prefeito, o trabalho da administração, desvirtuando totalmente do objetivo social. Situação finalizada, número 17. A nota de empenho, 1.344, foi aquisição de uma mesa de escritório com medida de 1,40 por 65, com duas gavetas com azul e cinza para assistência social que foi encontrada pelos vereadores no local correto. Análise das notas de empenho, 2014. Situação finalizada, número 18. Nota de empenho, 938. A aquisição de um notebook HP para o CRAS encontrado no local pela comissão. Situação finalizada, 17. A nota extraordinária, número 160, é a aquisição de seis CDs pelo valor de R$ 271,20 cada, dando um total de R$ 1.627,20 de Centro de Produções Técnicas e Editora Limitada, Rua João Alfredo 130 Ramos, R$ 3.570, Viçosa, MG. Material esse encontrado pelos vereadores em visita ao CRAS, embora ainda há o questionamento do valor unitário do CD, o qual esta comissão não se julgou apta para apurar, por não conhecer o assunto e deixá-lo a cargo dos especialistas. Situação finalizada, número 20. Nota de empenho, número 304. Aquisição de um notebook Acer para a Secretaria Municipal de Assistência Social, confirmado pela atendente que estaria realmente na Secretaria. Situação pendente, 21. As notas de empenho, 639, 420, 421, 638, 824 e 823 e 1.184 emitidas em fevereiro do ano 2014, que somam R$ 4.750,60, foram utilizados para a reforma de um imóvel na sede do CRAS. O que chamou a atenção dessa comissão são as possíveis vedações relacionadas ao artigo 9º da Lei 866, barra 93, que retratam a derivação dos princípios da moralidade pública e a isonomia. Considera-se um risco a existência de qualquer vínculo pessoal entre os sujeitos que definem o destino da licitação ou compra de material e o particular que licitará ou fornecerá, sendo exatamente esta figura que acontece nessa contratação relativa às notas de empenho mencionadas. Este relacionamento pode, em tese, produzir distorções incompatíveis com a isonomia. Situação finalizada, 21. Nota de empenho, 1.730, aquisição de um armário de aço, 1,90m por 0,90m, a mapá com arquivo de aço CLE e uma mesa retangular de reunião mandemóveis, que se encontrava no local da visita ao setor pelos vereadores. Esse é o relatório. Francisco de Paula Alves, presidente, Raniela Amaral de Sousa, vice-presidente, Simval Silva, secretário, Antônio Vitor Calvi, vereador, Wanderlé Pereira Costa Almeida, vereadora. Para os ouvintes da Cidade da Luz que estão nos ouvindo agora, talvez não entendeu que o vereador Simval ficou uma hora lendo aí, são irregularidades que nós encontramos com assistência social. São bens públicos que nós fomos lá e não encontramos.